Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando mole, tão descontraída Só que eu não vou em bola dividida Pois se eu ganho amor, se eu tenho o meu castigo Se ela faz com ele, vai fazer comigo E vai fazer comigo exatamente igual Ela é uma morena sensacional Signa de um clipe passional E eu não quero ser um chat de jornal Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando mole, tão descontraída Só que eu não quero é que essa gente diga Esse camarada se androzenou A moça deu bola, ele, ele me ligou Esse camarada se androzenou A moça deu mole, ele, ele me ligou Mas será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu E tá me dando mole, tão descontraída Só que eu não vou em bola dividida Pois se eu ganho amor, se eu tenho o meu castigo Se ela faz com ele, vai fazer comigo E vai fazer comigo exatamente igual Ela é uma morena sensacional Digna de um clipe passional E eu não quero ser um chat de jornal Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu E tá me dando mole, tão descontraída Só que eu não quero é que essa gente diga Esse camarada se androzenou A moça deu bola, ele, ele me ligou Esse camarada se androzenou A moça deu mole, ele, ele me ligou E tá me dando mole, tão descontraída